A mão do Chico ali estragando o vídeo Tira a mão da mesa aí, Rogério Os caras acabei de me dar conta, eu vou precisar de um vídeo pra editar isso aqui Eu vou precisar do editor, cara Meu vídeo tá de lado Passa pra mim com o Egito, cara Tem que ser muito pingusto, né, velho? Tem que ser muito pingusto, né, velho? Pois é, né, já Tem que ser muito pingusto, né Vai ser interessante Pô, é verdade Ah, louco Ah, louco, velho Aêêêêêêêêê